Bom, o Ciclob e Credicop está comemorando 30 anos. Está com a promoção aí muito interessante, são 40 prêmios. Toda a região onde o Ciclob e Credicop tem agências, os clientes estão sendo premiados. Então, qual está a vida aqui, que é o superintendente do Ciclob e Credicop? Qual está a vida? 30 anos de história. Hoje, uma cooperativa, um banco forte na região, não só aqui, em Patuzinho, em Pados, em Uberaba, em várias cidades da região. Bom, então, é uma satisfação grande a gente estar aqui em Uberaba, em Patrocínio, hoje, né? Comemorando 30 anos da Credicop. E quem ganha o prêmio são os cooperados. Então, nós viemos aqui numa divulgação dos prêmios de 30 anos. São mais de 40 prêmios, que vão desde Fiat Toro, Onix, TV, 60 polegadas, Moto e assim vai. E para concorrer, você tem que ser cooperado do Ciclob e Credicop. Lembrando bem, Ciclob e Credicop é uma promoção exclusiva da Credicop para os seus associados. Quantos a pessoa tem de produtos e serviços, ela tem um cupom para concorrer. Então, só de ser associado, procure a agência e procure ver para aumentar a sua chance com os cupons. Muito obrigado, né, Altamiro. Parabéns aí ao Ciclob. A gente volta só para finalizar. Algum produto novo, alguma coisa diferente está sendo oferecida para os clientes nesses 30 anos? A gente tem esse show de crédito. Todos os produtos que as instituições têm, né, não necessariamente com ônus, mas só de estar participando e estar sendo associado, a pessoa já está concorrendo. Bom, estou aqui com o Cúbio, né, que é o simpático gerente da agência local do Credicop. Hoje o Credicop, inclusive, ganhou um prêmio recentemente, né, Cúbio? Do melhor lugar para trabalhar e também, com certeza, o cliente está muito satisfeito com o atendimento de vocês. Então, parabéns, né, para vocês aí do Ciclob e Credicop pelo seu trabalho. E para um pouquinho aí desses 30 anos e do Ciclob e Credicop especificamente. Bom dia, Alberto Sanareno. Prazer estar com vocês no Patrocínio Online, né, a gente sabe o grande alcance dessa mídia. O Ciclob e Credicop, mais uma vez, fazendo presente aqui em Patrocínio, né. Os 30 anos, quem está ganhando presente são os nossos cooperados. A cooperativa mostra, dentro do cooperativismo, o interesse que ela tem pelo seu cooperado, pela comunidade. E Patrocínio não podia ficar fora dessa festa. O 30 hoje vem aqui estartar o início de muitas conquistas que a gente vai ter até o final do ano. E torcer para que os nossos cooperados não ganhem esses dois veículos que estão para sair aí. Isso é que a gente está torcendo. Bom, para quem quiser vir aqui acompanhar a movimentação, conversar com vocês, saber da promoção. Vocês estão aqui, o João estava mostrando a localização, né. Vocês estão aqui de frente, o Chiquinho Sorrentes, na porta do Banco do Brasil, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã de sexta-feira, de 1º de setembro, para mostrar a importância do Trindor para a Credicop, para a comunidade de Patrocínio, e para os nossos cooperados, que são já quase 3 mil só aqui em Patrocínio. Obrigado, então, Otavio. Obrigado a todos. A gente continua acompanhando aqui. Só para finalizar, vai ter algum sorteio hoje, Otavio? Sim, hoje nós vamos ter a entrega de um prêmio e um vale-compra de 1 mil reais. Há uma associada aqui. É o Gabriel das Tendas, que ganhou o vale-compra de 1 mil reais. Daqui a pouco ele vai estar conosco aqui para receber o prêmio. Gabriel das Tendas. É isso aí. Então, Gabriel das Tendas, o vale-compra de 1 mil reais. E os sorteios continuam. E a gente continua acompanhando aqui, direto da Avenida Vila Rosa, essa movimentação dos 30 anos do Cicópio 3 de 4.